É pessoal, infelizmente o MOB perde a primeira versão dele, que era a versão mais barata, que era um pouquinho mais peladinha e agora está se dedicando a versão like e a tracking. Como vocês viram na avaliação que tem aqui no canal, super completa, para quem quiser conhecer o carro aí mais de perto, vai ter um link provavelmente em algum dos cantos aí do vídeo. Mas o que eu queria falar para vocês é que a versão de entrada, querendo ou não, ela não tinha nem itens de série e nem tinha esse visual e altura aventureira que o MOB aposta. Fernando, por que o MOB é desse jeito? Exatamente porque o sucesso que o Kwid fez mostrou para a Fiat que o que está vingando hoje é simulações de veículos aventureiros. Sejam parecidos com SUV, seja parecido com qualquer outra coisa, mas tem que ter essa aparência aventureira já de série. E é aqui que acontece do Easy sair de linha para o MOB assumir toda a linha com a roupagem, que seria da tracking. Se você vier aqui, como vocês estão vendo aí no site junto comigo, se você trocar para tracking, a diferença... Ah, eles não tem branco na tracking? Que sacanagem, ia ficar tão bonitinho. Branco, aí um detalhe, né? Eles não tem mais branco na tracking, talvez uma maneira de diferenciar aí, mas vocês vão ver que a roupagem é exatamente a mesma. Infelizmente, o MOB em nenhuma das versões tem a neblina, né? O original aqui, já vem talvez como opcionais. Deixa eu ver aqui o que tem. Pack One e Pack Style. Vamos ver o que o Pack Style coloca. Aqui, faro de neblina por R$2.500 com rodas de liga leve 14 polegadas. Rodas bonitas, né? São raras essas rodas 14 polegadas da linha Fiat, né? Você vê na rua. A maioria desses modelos ficam com calota, né? E muito raro alguém colocar, de fato, uma roda. E tem o pacote One, que coloca regulagem de altura do volante, cinto dianteiro com regulagem de altura, comando interno da abertura do porta-malas e tanque de combustível, retrovisores externos elétricos com tilt-down e sensor de estacionamento lateral por R$1.500. Então, são dois pacotinhos aí interessantes. Esse daqui tá partindo, lembrando que eu uso como referência a cidade do Rio de Janeiro por questões de preço, né? Que São Paulo é um pouco mais caro, então parei de usar São Paulo como guia. Eu tô tentando ver aqui os jogos, tá difícil. Esse é o preço que sai o Mobi com essa cor diferente. Vamos voltar aqui, preto, ó. Tem um preço grandão aqui em cima e eu tô olhando lá embaixo. R$62.290, tá? Esse é o preço aí do Mobi Tracking. E se você voltar aqui pra o Mobi Like, aí sim ele tem a opção do branco. O branco que é cobrado também, R$750, só o nosso preto que não é cobrado. O vermelho também é cobrado. E os metálicos estão saindo por R$1.600. Temos o Prata Body e o Cinza Silverstone. É isso mesmo? Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Que é o cinza aí que a Fiat usa bastante. Então, o Mobi é um carro legal, Fernando? Eu, pessoalmente, prefiro o Mobi do que o Kwid em questão de uso no dia a dia. Mas eu preciso sempre explicar, deixar isso bem claro pras pessoas que têm dificuldade de entender que, de fato, o Kwid é um carro muito mais completo. Mas eu gosto mais da construção da Fiat. Isso não quer dizer que ele seja mais seguro. Simplesmente eu gosto da maneira que a Fiat prende as peças. A sensação de que o Kwid é desmontável, que é um carro muito frágil. O pneu consegue ser ainda mais fino, né? Lá ele usa um 65. Aqui a gente tá falando de um 75. Então, tudo isso faz eu preferir no dia a dia o Mobi. Outra coisa que o Mobi é legal, aqui, a questão da coluna. Vamos colocar o carro de frente aqui. A coluna do Kwid, nessa região aqui, ela é muito pra dentro. Então, as pessoas altas e gordas, elas se incomodam muito. Porque aqui, na parte de ombro, a gente fica muito apertado. A coluna do carro fica muito perto daqui. Então, isso incomoda. E o Mobi não tem isso. O Mobi, pra quem vai na frente, tem um espaço interno muito legal. Porém, o que pega tá aqui atrás, né? O porta-mala dele é quase nulo. Então, o Kwid é um carro muito mais completo, muito mais versátil, né? Acaba sendo um produto mais interessante. Mas, o Mobi se encontra nesse espacinho ali de carro de entrada. E que atende, né? Um pessoal que realmente não faz questão de ter um porta-mala maior. Praticamente, não leva a gente atrás. Então, quem vai na frente do Mobi aqui... Toda hora eu troco qual é o Mobi com o Kwid. Mas, quem vai na frente do Mobi, né? Que, querendo ou não, isso daqui na frente é um Uno, tá? Um Uno que, infelizmente, saiu de linha. Então, tudo que você tá vendo aqui na frente é um Uno. Só dá um tapinha ali pra ficar diferenciado. Ou uma estrada, né? Se vocês quiserem. Aí, o problema do Mobi tá aqui pra trás. Que foi a parte que eles realmente mudaram do Uno. Então, eu pessoalmente gosto do Mobi. Se fosse pegar um carro de entrada hoje, seria o Mobi que eu pegaria. Exatamente por não ter aquela questão de ser muito apertada. A cabine muito mal projetada pra pessoas maiores. Agora, se você não é uma pessoa grande e não liga muito pra essa sensação de que o carro vai desmontar e não tem aquela segurança de construção. Aí, eu te indico o Kwid numa boa. O Kwid realmente tem um pacote mais completo, muito mais interessante e muito mais legal. Até abrir os dois sites aqui pra vocês verem. O Zen tá saindo por R$ 59.890. O Life, que continua sendo a versão de entrada peladinha, tá ali na briga por R$ 48.790. Mas, usando aqui o Intense, né? O Intense não, desculpa. O Outsider, R$ 62.990. E aí que o bicho pega, né? Porque aí fica muito caro, muito salgado. Mas, usando a versão Zen, então deu pra ver que Mobi e o nosso amigo Kwid estão brigando ali de pau a pau. Então, todos beirando os R$ 60.000. Mas o Mobi tá mais caro. Ainda tem uma diferencinha de preço aí. Opa, não, vou botar aqui pro preto pra não ser injusto com ele. R$ 59.190 contra R$ 59.890, viu? Como é bom atualizar, porque aí o Mobi voltou a ser mais barato. Mas tem uma diferença pequena aí de preço. Questão de cores, né? Tudo isso aí tem que ser levado em consideração também. Vamos até confirmar aqui quanto que eles cobram. O motor do Kwid vai ser atualizado, hein? Lembrando que o Kwid vai ser atualizado muito em breve. Já tá chegando nas concessionárias, né? O novo Kwid, então eu tô usando esse daqui de guia, mas vai ficar desatualizado rapidamente. Pode ser que até mude o preço dos carros, mas a maior mudança vai ser na frente. A cor gratuita é a branca. Legal, né? Não cobre a branca, raridade. Mas todas as outras cobram. Então, prata, aquele douradinho, o laranjinha. Tudo aí é cobrado à parte. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, deixa aí nos comentários qual que você prefere. Kwid ou Mobi? Eu ainda continuo indo no Mobi por aqueles motivos. Eu não acho que é um produto melhor, mas é o que me atende melhor. Beleza? Mas eu quero saber a sua opinião. Qual que você iria hoje? Esperaria o Kwid novo sair pra dar essa confirmação. Mas se fosse hoje, pensando nesse daqui mesmo, qual que você escolheria? Eu, mais uma vez, iria de Mobi. Beleza? Então, um abração pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho